Música He hei amigos, aqui é o Falo Godenot trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera mais um episódio da incrível história de Olaf, o guerreiro, aqui no Sword and Souls E meus amigos, eu treinei bastante o Olaf, fomos para as montanhas do Himalaia e treinamos muito E olha só, agora ele está com uma nova armadura e também está com habilidades no 5 E também está com bastante ponto aqui nas estatísticas dele né, eu falei certo, estatísticas né Temos mais de 6 mil em ataque, 5 mil em mira, quase 6 mil em defesa, 5 mil aqui na esquiva e 5 mil, quase 6 mil também em critical né E olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês, aqui acho que não mudou nada A única coisa que mudou foi o combo ali, que está quase tudo dourado né E olha só, tem um ali que eu alcancei 263 no combo, que foi na nossa mira né Esse daqui a gente precisa treinar mais um pouquinho pra chegar aqui no ouro, acho que tem que chegar no 140 mais aqui né Mas tudo bem, a minha casa também, eu coloquei umas coisas novas e eu encontrei algumas crianças galera, por aqui E eu só não sei como eu faço pra mostrar pra vocês, aqui tem mais uma criança Achei mais uma criança, falta 4 crianças agora e aqui tem mais uma Beleza, agora faltam 3 crianças e aqui eu não estou vendo nenhuma Beleza, não estou vendo nenhuma aqui mas, falta 3 galera Em breve a gente consegue todas aí, deixa eu ver minha casa aqui Tem alguma criança por aqui, eu peguei uma bem aqui escondida, acho que estava aqui no fundo aqui ó O que que é isso aqui, tem um pezinho aqui ó, mas é uma árvore ali né Beleza, aparentemente não tem nenhuma criança, mas ok galera Vamos pra arena e vamos batalhar aqui na Terrete Guild A Guild dos capacetes, é isso? Vamos ver, já dá uma stunada É, eu não vou usar nenhuma habilidade, não vou usar nenhuma habilidade porque está bem fácil Estou bem treinado né Agora eu vou usar uma habilidade aqui só pra não ficar levando muito dano né Beleza, vou usar o meu Shield aqui Porque, só pra não levar mais dano ainda né Ok Levou um Critical, 116k ali, eu não percebi Mas acho que foi isso né Beleza Já estamos quase próximo do boss Eu estou muito tranquilo aqui porque eu sei que eu treinei bastante Então estou bem tranquilo aqui nessa batalha Já tomou, nossa senhora bicho Esse tomou hein Esse tomou do Bioko Ok Ah esse já é o boss, vamos stunar ele primeiro então Stuna Usa o ataque aqui que é vários combos Já era Beleza, bem facinho né Vamos ver na próxima batalha se vai ser fácil assim também A gente vai ter que utilizar Alguma estratégia Vamos ver se a gente tem dinheiro pra alguma coisa Pra nada Tudo bem Temos aqui o banco E temos aqui vários trevos pra dar para o Cabeça de cogumelo aqui né Opa Acho que agora a gente foi pra 6k hein 6k de Critical Continua me dando dinheiro Isso Uh boa Caramba me deu bastante dinheiro hein Vamos ver aqui o negócio Ué cadê os pontos Estranho Estranho Beleza Podemos fazer um upgrade aqui no training E podemos fazer um upgrade na nossa casa Mas eu não quero fazer isso agora Porque vamos batalhar mais uma vez E vamos lá Batalha 18 galera Lembrando que estamos level 67 tá Não era necessário esse Critical Mas fazer o que né Vamos dar um combo nesse Mole The Cave Creeps Ok Cobold Toma Eita Até ativei o Vampiro ali também né Automaticamente Olha minha esquiva galera Olha minha esquiva que bonita Vamos atacar ele aqui Dar aquela stunada Perfeito Critical tá perfeito Tá bonito de se ver E vamos lá Olaf Você é o cara aqui mano O seu cara Deixa eu só usar a defesa aqui Para estar pronto já pro boss né Vamos usar aqui o combo Ok Ele foi resistente hein Vamos dar aquela stunada nele Beleza Vamos dar Hum O Critical Beleza Envenenada E o combo final Eu poderia ficar batendo nele Batendo nele Eu acho que são 7 hits Bem rápido Se eu não estiver enganado E ó Conseguimos muito mais dinheiro Já vou continuar para a próxima batalha Vamos lá Já chega stunando Obo Se eu não me engano Obo em inglês é vagabundo Assassino Ó Level 70 Level 70 eles hein Ok Vou dar uma envenenada nele Porque ele tá Ah nem precisava envenenar Eu vacilei ali Marauder Level 70 Ok Estamos indo bem Beleza Esquivei Opa Dibrei hein Ok Stunei Bombardeei Combei E rimei Pum Toma aí Vamos usar a defesa de novo né Porque defesa é sempre bom né galera Dá aquela envenenada básica Aí vem com o cumbinho assim ó Ó Ih não tava conseguindo utilizar Mas ok Explosão Combada E ele já perde um pouco de ataque ali né Isso que é muito bom Eu usei o stun errado né Era pra usar o stun nele Mas Toma Já vou usar aqui a habilidade de se Regenerar Nem sei porque eu fiz isso Mas era pra usar esse combo Ok Envenenado Vamos usar um combinho aqui também Tá resistente Ele não tá stunando hein Toma Agora ele vai stunar Aê Atordoado aí agora Lindo Lindo Eu ainda sinto que eu vou conseguir Derrotar o próximo Temos bastante dinheiro agora E vamos comprar aqui O meu machado E agora estamos quase full do ourado né Olha só Aquele cara que apareceu ali Ele é um mistério Porque eu já cliquei nele várias vezes E eu sei que ele é um achievement né Mas tudo bem Temos dinheiro aqui pra fazer o upgrade aqui Mas eu acho que eu vou juntar dinheiro pra comprar a próxima armadura Porque sabe como que é a armadura né galera Sempre é bom ter né Mas isso daqui tá me deixando com vontade de clicar Pera aí deixa eu ver um negócio aqui Ah não Eu achei que eu tinha visto alguma criança ali Tudo bem Vamos pra arena E vamos para A batalha 20 The Windmaster Ok Vamos stunar ele aqui Pum Xablau Opa 122k hein Vamos dar uma Combadinha nele Beleza Dá aquela envenenada né Porque São habilidades que tem O tempo curto Então A gente tá de boa Ó Eu vou stunar ele antes que ele me ataque Porque eu já perdi uma quantidade de HP aí Legal né Beleza Vamos usar aqui a nossa habilidade De Se defender mais Opa Esquivei é bom hein Ok Eu não vou usar o Hum Acertei Quase que eu não acerto Porque eu tirei o dedo do mouse Aquela stunada básica Aquele combinho E toda vez que o cara fica atordoado Parece que a chance de dar critical É maior né É bem interessante isso Opa Beleza Upamos de level Dá uma combadinha nele ali Básica Vamos usar aqui o envenenamento Boa Vamos stunar ele Vamos stunar ele Ok Agora eu vou usar o regen Vou usar a nossa habilidade aqui De combar Bonito Vou usar a defesa Ok Vou usar o envenenamento Beleza Agora ele tá duas vezes envenenado Então ele tá perdendo muito HP Fácil ali Vou stunar ele E daqui a pouco Acho que a gente vai dar um critical nele hein Ah só foi falar Olha só Foi fácil Muito fácil A gente vai aguentar a próxima batalha Mas calma Precisamos fazer os upgrades Armadura Escudo 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 ou espada galera Espada Escudo Dinamite Pronto Olha só Cavaleiro de prata Lindo Cheiroso Vamos colocar no critical Porque o critical é muito bom E a defesa Temos algum ponto de talento Não Nem de skill Vamos no banco Vamos gastar aqui os nossos trevos Tá muito bonito galera Tá muito bonito Eita O que aconteceu É a primeira vez que eu vejo isso Tadinho Que dó do nosso amigo Um troféu Ué eu ganhei em prata Nessa altura do jogo o cara me deu prata Você tá estragado amigo Não é possível Tá acontecendo alguma coisa com o nosso amigo Beleza Vamos ver aqui o troféu que a gente ganhou Olha só galera Os combos aqui As missões Que legal né Arena Precisa o que Ah tá Beleza E os nossos troféus Né Os secrets Beleza Vamos sair aqui então Shopping Nossa agora tá muito caro Então o que eu vou fazer Um upgrade aqui bonito E um upgrade aqui também bonito Vamos ver Eu vou upar aqui agora Windwield E eu vou colocar uma window aqui 77% concluído galera Vamos pra arena Porque eu sinto que a gente vai conseguir mais Uma batalha aqui Goblin Pão Pão Perum Pão Pão Bum Bam Bap Bada Bum Pão Beleza Já dei aquela stunada básica A gente tá muito bonito Toma 129k Em apenas um hit Nossa Nossa Dois criticals Seguidos Vamos continuar Ele é level 80 Mas a gente aguenta Dá aquela stunada nele Pra ele parar de atacar a gente Ok Continua Continua Boa garoto Vai Agora um combinho básico Vai Dá aquela envenenada desse Goblin Pum Agora ele vai morrer com o envenenamento Ali Ok Dá aquela combadinha A stunada Envenenamento Beleza Só pra ele ficar perdendo bastante HP Vamos usar o regen Eu não precisava Mas É que eu não vi na hora que apareceu Vampiric ali né Ok galera Estamos indo bem Defesa Taca Vamos usar o envenenamento Vai O combinho Ok Eu vou deixar o stun pro boss Porque eu não quero que ele me ataque Stunei Tomei o pote de Não stunou? Ué Agora stunou Tomou Já dei aquela combada E já dei aqueles ataques Lindos Com combo maravilhoso Ok Olha só Esmeralda Agora Eu acho que é esmeralda Eu acho que a gente consegue mais uma luta ainda hoje E agora temos essa lança Que coisa bonita E a gente ia comprar aqui Porque eu tenho 3 cupons Mas não vai ser necessário né Vamos gastar os nossos trevos Pegar o dinheirinho ali Ok Beleza Uh Level 69 Hehehe 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 Ó Nosso herói aqui Gastar os pontos nele Defesa A esquiva é bom também Upar né Eu não estou upando Aqui é o seguinte Eu estava upando isso daqui galera Pronto Agora está no máximo E Eu posso também gastar Um pouco no nosso training né Poxa Vamos upar mais um pouquinho aqui também Colocar mais uma janela aqui Ok Vamos para a arena E vamos tentar mais uma batalha aqui A última do vídeo Ok Level 84 Está ficando difícil o negócio Mas vamos lá Ó A gente está tirando bastante dano Errou Ih Faleceu Já faleceu The Freak Show Uou Uou Vamos usar aqui a nossa defesa Toma 135 Cai Apenas um hit Apenas um hitzinho A gente deu um ataque tão forte nele Que ele nem Viu de onde veio Ô bicho Serelepe Vai Continua Pau Pum 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 Pua garoto Garota What the fuck Vamos garoto Você conseguiu mais uma Pum É assim que dá boas vindas ao nosso inimigo Entendeu Com um cumbinho aqui ó Pum pum Pem Haha Vamos continuar Dá aquela envenenada Porque ele já está stunado E tem bastante HP Ó Está envenenado Envenenou de novo Graças àquela habilidade Que eu deixei no level 5 Eu deixo todos envenenados E olha só Levou tanto dano ali Que ele nem veio da onde veio Né Pem Nossa senhora Ele não vai nem ver da onde veio esses ataques Ele nem sabe o que está acontecendo É tão feio Que ele está me dando dano só com a aparência dele Olha só Toma Vamos dar um cumbinho nele aqui King Ice Troll Quem é você King Ice Troll? Quem é você? Não estou usando nem minhas habilidades aqui Com fogo Poison E light Trovão né Beleza Batalha fácil Fácil demais Dá para a gente até fazer mais upgrades Dá para fazer upgrades? É claro que dá A armadura Olha que armadura bonita Armadura negra Linda Cheirosa E temos dinheiro aqui para fazer mais upgrades Em nossa casa galera Vamos lá Uma portinha aqui Museu Vamos gastar os nossos Trevos Lindo Lindo Uh Muito dinheiro E ok Vou fazer um upgrade aqui Muito upgrade aqui Porque aqui é bom Entendeu? Quando eu voltar aqui A gente vai estar rico E aqui também É muito bom Tem um gatinho agora Tem uma baleia ali atrás Mas galera É isso Lembrando que eu vou treinar em off Para a gente ficar mais forte ainda E conseguir vencer E zerar Essa história Eu acho que vai até o 35 Não é? Vai até o 35 Se eu não estiver enganado Aqui nos troféus Olha lá 35 29 de 35 Não sei Não sei A gente só vai ver Quando chegar no final Mas é isso galera Ficando por aqui Gostou? Deixa o seu gostei Curta a fanpage E me segue no twitter Para ficar atento a todas as novidades do canal Obrigado a todos por ter assistido Um abraço E tchau